Eu sou da linhagem Quem me concebeu me deu seu amuleto E me ensinou a linguagem do vento Que conta o segredo de toda Guiné, pois é Eu sou também curumim desse verde Por onde aprendi a viver sem parede E a embalar os meus sonhos na rede Trançadas de flor pelas mãos do pajé, pois é Essa mistura capuz é que tinge meu peito Dá esse jeito que mundo com a imoré Foi nas malocas que o amor deu um nó tão perfeito Munindo a pele, a palavra e a fé Eu tenho um pé no xingo, outro em Aruanda Nenhum comando eu me enroço a por onde Deus quer A folha de tamba e tajá Enfeita o ponga de ançã Eu sou do pejide, emanja e tupã A folha de tamba e tajá Enfeita o ponga de ançã Eu sou do pejide, emanja e tupã Eu sou da linhagem do povo de Queto Quem me concebeu me deu seu amuleto Quem me ensinou a linguagem do vento Que conta o segredo de toda Guiné, pois é Eu sou também curumim desse verde Por onde aprendi a viver sem parede E a embalar os meus sonhos na rede Trançadas de flor pelas mãos do pajé, pois é Essa mistura, a carruza que tinge meu peito Tá esse jeito que bundo com a imoré Foi nas malocas que o amor deu um nó tão perfeito Munindo a pele, a palavra e a fé Eu tenho um pé no xingo, outro em Aruanda Nenhum comando eu me enroço a por onde Deus quer A folha de tamba e tajá Enfeita o ponga de ançã Eu sou do pejide, emanja e tupã A folha de tamba e tajá Enfeita o ponga de ançã Eu sou do pejide, emanja e tupã Eu sou do pejide, emanja e tupã Eu sou do pejide, emanja e tupã Tchau, tchau